Bem, pessoal, com a queda do número de casos de Covid e o tempo passando, tem saído vários trabalhos muito interessantes que vale a pena a gente referir ao impacto da vacina e necessita ainda continuar esse impacto agora na queda da mortalidade da Covid. Hoje a gente tá vivendo um período de calmaria enquanto a Covid, né? Todos os boletins em infogripe mostram a queda, uma queda consistente, mas ainda estão morrendo pessoas com Covid, né? Mesmo assim, muita gente às vezes coloca dizendo, ah, a vacina não funcionou, não é isso tudo e tal, e tá convencendo algumas pessoas a não se vacinarem, né? Claro que o grande fator no Brasil da hesitação vacinal é realmente a logística, né? Ir no posto, posto de vacinação, o horário não é bom, muitos estados estão investindo nisso, mas a mentira ainda continua, né? Então vamos lá mostrar mais alguns dados. Várias cidades, né? Distrito Federal e outros estão mostrando, fazendo uma análise histórica do que aconteceu com a mortalidade da Covid, o impacto da vacinação, né? Já comparando antes da vacinação e depois da vacinação, né? Mostrando uma queda da mortalidade da Covid, né? Quem pega a Covid morrer de uma queda de quatro vezes, né? Muito parecido com que vários trabalhos têm mostrado em outros locais, né? Isso a gente chama de estudos epidemiológicos, né? Que eles analisam o que aconteceu num período histórico, né? No período antes da vacinação, depois da vacinação, né? Junto com isso, né? CDC norte-americano mostra dados semelhantes, União Europeia também dados semelhantes, né? E várias cidades do Brasil, nesse caso foi Distrito Federal, mas outras também estão mostrando trabalhos nesse sentido, né? E o que que fazem esses trabalhos? Esses trabalhos, número um, consolidam, uma coisa que parece óbvia, mas pra algumas pessoas não é, que a vacinação teve um impacto gigante, né? Número dois, que tem a questão da evolução. Como assim, juro da evolução? A vacina, ela modificou. Então, hoje a gente tem uma vacina bivalente. Então, você tomou uma vacina mais antiga que protegia bem pra aquela época. Hoje, você está pior protegido se você tomou sua vacina anterior. Então, precisa atualizar sua vacinação. Então, mesmo com toda a crítica, né? O fato de ter sido várias doses da vacina, né? Claro, todo mundo queria que fosse uma dose só e resolvesse o problema pra sempre, como algumas vacinas a gente consegue. No caso da Covid, não. Ela tem muita mutação. Segundo fator, né? O fato, né? De todo mundo ter voltado ao trabalho, crise econômica e tal. Ninguém tá com dinheiro e tem a questão de ir pro posto de saúde. Eu acho que isso é pressionar realmente os municípios, os estados a criar estratégias mais inteligentes, né? Rio saiu na frente, colocando metrô, locais de ônibus também, né? Baldeação. Então, essa é uma estratégia interessante, né? E, além disso, o processo de convencimento que vai ter aquela porcentagem ali de 20% que ainda continua acreditando nas mentiras, né? E aí, mais um estudo comprovando isso, tá bom? Espero que tenha ajudado.